O verão tá aí e se tem uma coisa que a maioria das meninas gosta de usar no verão é um shortinho jeans. Mas pra não ficar com aquele shortinho igual de todo mundo, a gente vai customizar e fazer um bem diferentão, olha aí. Gostou? Então aproveita já e dá um like, se inscreve no canal se não se inscreveu e acompanha aí o passo a passo. Então eu vou precisar de um short jeans de cor clara, né? Vou usar a Acryl Pen da linha Artitin, que são essas canetinhas pra pintar tecido. A cola pano da Acrylex. Uma tesoura. Esse fio com bolinhas, né? Com pompom que você compra em armarinho. E linha e agulha. Então o primeiro passo é pegar uma folha de papel qualquer e colocar dentro do shorts, pra quando eu desenhar não correr o risco de borrar pro outro lado, né? Faço isso dos dois lados. Aí com as canetinhas eu vou começar a desenhar. Então tudo que eu fizer de um lado do shorts, eu vou tentar fazer o mais parecido possível do outro lado também. Ó, fiz uma bolinha aqui perto do bolso, lá do outro lado, perto do bolso, eu vou fazer outra bolinha bem parecida. E daí eu vou começar a desenhar vários tipos de flores, com todas as canetinhas. Aí depois que eu desenhei algumas flores, né? São umas flores meio abstratas aí. Eu vou fazer umas linhas verdes, que eu vou começar a fazer um galinho com folhas. Ou com formatos que lembram folhas, né? Você vai criar o teu desenho do jeito que você achar mais legal. Daí eu vou criando novas formas, bem orgânicas, né? Vários tipos de flores diferentes e folhinhas. E vou deixando o mais detalhado possível. Música Tchau, tchau. Então, tudo que eu fiz de um lado, eu fiz igual do outro. Olha lá. Agora, o próximo passo é prender o meu fio de pompom. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a cola pano e vou passar ao redor ali do bolso uma tirinha fina de cola só pra prender a tira. Essa cola é bem resistente, então não precisa usar muito. Passa só um pouquinho que já vai prender bem. Daí você vai colando com bastante cuidado e delicadeza a tua tira de pompom com os pompons virados pra baixo, né? E corta ali. Prontinho. Faz a mesma coisa do outro lado. Depois que colou, não precisa esperar a cola secar totalmente, ela pode estar úmida ainda. Você vai com a linha e a agulha e vai costurar esse fio de pompom pra garantir que ele não vai descolar, pra poder lavar sem preocupação e ficar bem preso. Então, eu vou costurando com a linha da mesma cor da tira de pompom, que daí não vai aparecer, e vou costurando por cima. Atravessando a linha até o outro lado. Essa cola vai ajudar a linha a ficar bem presa. Olha lá. Quando chegar no final, eu faço um nozinho por trás, né? Por dentro do bolso, que daí o acabamento fica mais bonito. Depois disso, é só esperar secar bem e o short já tá pronto pra usar. Espero que vocês aproveitem essa dica e arrasem no verão, na praia, na cidade, onde você estiver. Quem já se inscreveu no canal, não esquece de ativar as notificações pra poder receber sempre quando tiver novidade. E ajuda a divulgar esse vídeo pros amigos. Um beijão e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!